Música Ia loron seno luras encia, fulano abril, tinanri unrua, ruanuluras en tolu, presidente e comissão executiva BTLEP, ensinheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o russi diretor operação na manutenção, Aleixo dos Santos, gestor de infraestrutura BTLEP, Estelho dos Santos ou equipa Ramuto com entidade relevante CIRA, na autoridade posto, autoridade local CIRA, lança proxeto sistema fornecimento BEMOS Ia suco de Fawasi, posto administrativo Baguia, município Bocavo. Ia cerimônia lançamento, né, presidente e comissão executiva BTLEP, o subautoridade local CIRA, ato contribui, onde BELI implementa proxeto idanei, la BELI ia impedimento rumo a russi comunidade de Balong. Proxeto bota lá, lima, e me acompanha, em raio na carica, ita gasta quase, a data de BELI, né, quase 800 e tal, mil. Nese deu que incluir, instala tanque reservatório lima. Nese deu que incluir. Nese proxeto idanei, é processo de aproxenamento. O ins Kotin Iagora, pai, ai responsável, a ela canaliza, né, ou linha, preci��ã, que aí, vai ir, a tanque reservatório ali noto, né, eeurys cárγandona, né, ocorra, nenimedeira 25 ethernet, 20,25 e 0.1 luego cento. Cento de 20 findet 5 e, por exemplo. , né, tanque lima. Para, iッ υuperar como lindu, se ele, cê, nese de erreur. La face este trícula, Aqui tem um reservatório de reservatório de 25 metros cúbicos e 125 metros cúbicos. Aqui tem um posto para assegurar. Mas isso tudo está sendo apresentado. Assim, esse tipo de processos de balancing. Aqui tem um sistema rural. Lembrou que não me está faltando. Nós temos uma proposta para que a gente possa fazer isso. Quando a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. O sistema é que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. E a gente pode fazer isso. E a Fátima Nessa, o administrador pós-administrativo, Antônio dos Ramos, Glori Povo, Nenaran, agradecimento ao 8º Governo Constitucional, e o Timor-Leste Empresa Pública, e a população Sira, e a população Sira, e o habitante Sira, é difícil acesso para a gente. Isso é um grande projeto. Mas o trabalho de saúde é bom. Quando a gente pode fazer isso, então, para que a gente possa fazer isso, com o nome da Vagia, e agradeço em nosso projeto, para que a gente possa fazer isso mesmo. Tudo bem, agora. O Brasil tem a ser uma missão, Então, nós agradecemos e também pelo governo idane, pela primeira posição idane, e realizamos bem a minha comunidade. Se beneficiaria para a Bailora, pelo menos a arrasca para nós e a minha fatia. E a Sorin Seluc, adjunto comandante de Esquadra Baguia, Belarmino Guzmán Hatete, justiça parte de Polícia Nacional Timor-Leste, com a autoridade de segurança, pronto colabora no projeto de Baila Lago Sucesso. É um fator importante para a Baila Lago Sucesso. A comunidade da Bailora, nós temos a minha vida de serviço e a Esquadra Baguia, e nós temos dificuldades de ir. Nós estamos sempre em frente. Quando nós temos a minha vida de serviço, nós temos a minha vida de detenção. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que dificultar a minha vida de serviço. nós temos a minha vida de serviço. Nós temos que fazer isso. 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 e eu sou com o reforço e eu me orgulho, eu me contente. A nossa autoridade de segurança apoio o programa de Nubeque, o governo, quando a Láu e a Baja. Para o futuro, o ensame com o Itaroto, e a minha contribuição é a segura. No Itaroto, sai não para o projeto Nerasico, e tem que ir a sentido de partência. O projeto de construção, sistema BEMOS e aposto administrativo para a guia se implementa com a companhia Exeldan Unipessoal LDA, Zoem Venture, Romilcha Unipessoal LDA, orçamento para o projeto referência com o montante dolar americano reso 101 miliga de parcamlers em torno a trem four miligasetais, 180 mil Jições, 180 miliga centavos mortalidads, ret Mario Carl którzy dur fertilizan o tempo total. O projeto de suta BEMOS e Justul traz которые sobre a suco atleta do nosso querido do seu objetivo, a suco alawa letra do nosso town сто aqui, alawa craig, no trathom, posto administrativo na Valter시간 Coisas, o Instituto Bajoja Vila, e Senado de ArquilHA, ou Vivos даまた, o NEMO se fornece bem para a instituição pública Sira Hanessan, posto de saúde e escola na igreja. Participa em a cerimônia e lançamento do projeto do sistema BEMO-Sidanê, Betelia Perassi, presidente Anas IP, presidente do Conselho Fiscal, membro fiscal, representante e administrador município Bocão, administrador posto administrativo Baguia, chefe suco, chefe aldeia na comunidade Sira. Legenda Adriana Zanotto